Oh Deus glorioso, magnífico, poderoso, milagroso. Hoje eu estou aqui na feira, de quinta-feira, na Feira Livre. Estou adorando aqui na barraca enorme da Maria de Fátima Correiro da Silva, cujo telefone é 995906618. É um prazer imenso estar aqui na feira, na feira aqui de quinta-feira, que é perto do colégio da Inhamade, que fica na Avenida Esperança, 191 Guarulhos Centro. Quem não sabe, vai lá, vai com a Fabi lá, pergunta onde que é. A feira, a barraca dela é enorme, equivale por duas barracas, olha só. E aqui você tem tudo, tudo, tudo que você imagina para casa. Desde a colher, garfo, faca, panelas, frigideiras, garrafa italiana, que você não precisa de coador, nem de papel, nem de tecido. Enfim, a Fátima está sempre aqui, muito acolhedora, uma guerreira da paz e do trabalho. Ela e o seu marido, o seu Delmiro. Então é uma família que eu tiro o chapéu, principalmente para todos os feirantes, para a Fátima, para todos os feirantes, principalmente de Guarulhos. São umas pessoas que trabalham dia e noite, levantam de madrugada, vai dormir de madrugada. Então olha a barraca dela, tem as garrafas térmicas, que eu sempre compro aqui. Quem quer fazer lista de casamento, batizado, noivado, enfim, qualquer lista que você quiser fazer para poder deixar aqui com a Fátima. Lista de noivado, casamento, batizado, chá de cozinha, chá de bebê, é aqui com a Fátima. Você deixa a lista aqui, do que você quer, e o que ela não tem, você traz. Ela traz o que você quiser. É só encomendar, vem com o tempo. Aqui nós temos o que eu acho maravilhoso, as garrafas térmicas, que olha, só a Fátima tem essas garrafas. Meus amigos que vêm dos Estados Unidos, da França, vêm comprar aqui, porque aqui é mais fácil, está tudo aqui, tudo na mesma barraca. Eles compram tudo aqui, eles já vêm para cá. Então, gente, tem panela que você não precisa gastar nada de óleo, um pinguinho, um pinguinho de óleo, você faz regime, é melhor para a sua saúde. As frigideiras, Nelsinho, mostra aqui as frigideiras, olha, tudo com tampa, para não espirrar óleo no fogão, nem você. Então, você faz a delícia de comida prática. Até eu faço, quando eu estou sem ninguém, eu gosto de cozinhar também. Eu faço um arroz integral, um arroz branco. Na mesma panela, eu coloco tomate, cenoura, chuchu. Isso, você não faz muita sujeira, só numa panela. A panela tem vários tamanhos, para quem mora sozinho, tem um tamanho menor, médio, grande. Igual as frigideiras são excelentes. Tem também aqui, olha, Nelson, não close aqui, a chaleira que é a pita, para você, está vendo, tem lesão? Deixa lá a chaleira esquentando a água, daí a pita, você corre lá. Então, aqui é maravilhoso. Agora, o que tem aqui, é jogo americano. Eu quero mostrar para vocês, esse jogo americano, esse tem as borboletas. Então, como eu sempre falo, adoro borboletas. Que as borboletas coloridas, estejam sempre bailando, em volta de você, para trazer mais amor, mais paz, para todos os feirantes, e principalmente para Guarulhos inteiros. Eu desejo muito carinho, muito amor, muita paz, muito sucesso e prosperidade, para todos que trabalham na feira, na feira livre, de quinta a feira, perto do colégio da Yamad, nas imediações. Telefone da área 2440-1800. Ela tem tapete de banheiro, tem tapete para quarto, de pele, lógico que é pele sintética, nós somos de bem com a ecologia, né? Então, eu falo para você, venham, venham, vocês vão adorar. É um bem maior isso aqui na feira, eu me sinto um prazer imenso, meu coração fica batendo com alegria, uma alegria imensa. Faz bem para a alma, você está no meio de pessoas, que está trabalhando, que vem fazer sua feira, eu fico assim, sabe?